Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo do Vem Segue-me. Estou muito feliz por estar aqui conversando com vocês a respeito dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo que nós encontramos nas Escrituras. E hoje nós vamos conhecer, começar a estudar, um novo livro que está lá no Velho Testamento. Desde o começo do ano, nós estudamos Gênesis e também livros na Pérola de Grande Valor. Mas agora nós vamos mergulhar no segundo livro do Velho Testamento, Êxodo, que também foi escrito por Moisés. Os cinco primeiros livros, por isso nós chamamos Penta, de cinco, Pentateuco, foram livros escritos por Moisés. E aí a gente percebe que Moisés teve uma responsabilidade importante ao começar uma nova dispensação, que outros professores também tiveram, que é restaurar as Escrituras. porque Israel tinha acesso às Escrituras, mas no tempo que eles ficaram no Egito, naqueles 400 anos no Egito, eles não apenas se tornaram escravos, fisicamente falando, mas de alguma forma eles entraram numa servidão espiritual, porque eles acabaram deixando muito do conhecimento a respeito de Jeová, a respeito da verdadeira adoração. E ao se afastarem da religião de Abraão, Isaac e Jacó, eles acabaram caindo num cativeiro, se tornaram fracos. Mas o Senhor vai mostrar em Êxodo que ele se lembra do seu povo do convênio e vai resgatar eles. Então essa palavra Êxodo é interessante porque ela significa saída, partida. E a gente pode relacionar isso a uma saída para a libertação. E eu estava ponderando aqui, a história do Êxodo que nós vamos ver dos israelitas deixando o Egito, ela é muito parecida com outras histórias do povo de Deus em outras dispensações. Por exemplo, nós temos Adão e Eva deixando a presença de Deus, o lugar de segurança, de calmaria lá no Éden, para entrar num mundo solitário e triste e ter que enfrentar os desafios da mortalidade. Ter uma família e trabalhar com essa família para alcançar o melhor entendimento do plano de salvação e depois de anos guardando os mandamentos, poder estar na presença de Deus. Então eles passam por esse período de deserto que os israelitas vão passar, eles saem do Egito e aí eles têm que passar para o deserto por 40 anos antes de estar na terra da promissão. Isso também é um símbolo para a nossa vida. Mas eles fazem esse percurso, esse êxodo, essa saída. Depois nós temos, por exemplo, a história de Enoch, onde ele clama arrependimento ao povo e eles fogem, constroem uma cidade chamada Sião e depois Sião até foge mesmo, se diz Sião, fugiu porque o povo de Deus é transladado e tem esse êxodo dessa terra corrompida. Depois nós vemos essa história se repetir, por exemplo, com Noé, quando ele prega e o povo não aceita, então o Senhor manda um dilúvio e eles são direcionados pela arca, porque a arca não tem como você dirigir a arca, eles são guiados por Deus e aí eles povoam um novo lugar, recomeça a humanidade e Deus faz convênio novamente com a humanidade. Mas, novamente, as pessoas se corrompem e constroem a torre de Babel. Mas existem famílias justas e elas são conduzidas à terra da promissão. Olha só, tem um êxodo, né? Nós lemos a história deles no livro de Mórmon, são jariditas. Nós chamamos assim, jariditas. Depois disso, nós vemos um outro exemplo com Abraão, que tem que deixar a terra da parentela dele, porque caíram numa iniquidade tal que não dá mais para ficar. O próprio pai tentou matar Abraão, né? Então, ele foge. E nós vemos isso repetidas vezes, na história de Jacó, na história de José. Enfim, tem esse êxodo. Na nossa dispensação, é interessante que nós vemos isso também. Quando a igreja é restaurada, lá no estado de Nova York, vez após vez, os santos são perseguidos e têm que fugir. Então, eles saem de um estado para outro, até que, finalmente, quando matam o profeta de Deus nessa dispensação, o profeta Joseph Smith é assassinado, a igreja tem que se mover para o oeste, fugindo do que antes eram os Estados Unidos, né? Vindo aqui para o oeste, que é onde eu estou agora conversando com vocês. Hoje se chama o estado de Utah e faz parte dos Estados Unidos, mas na época eles tiveram que fugir. E teve, portanto, um êxodo. E é muito interessante até nós estudarmos o êxodo da Antiga Israel e o êxodo da Israel moderna, porque eles têm paralelos, nomes e situações muito parecidos. Mas esse não é o tema agora. Eu só queria trazer para vocês essa ideia. E num sentido mais amplo, mas ao mesmo tempo muito pessoal, o êxodo acontece na nossa vida. Nós temos que deixar os grilhões que nos prendem, que são causados pelas nossas fraquezas e pecados, o homem natural dando lugar ao diabo. Então nos tornamos sensuais, diabólicos e procuramos todo o mal. Nós temos que nos livrar disso para chegar a um estado mais elevado. E esse percurso, porque ele não acontece de uma hora para outra, né pessoal? Não é só um evento. Não é uma coisa que transformei de um corrupto, decaído ser para um homem santo. Não é assim. Demora, às vezes, muitos anos, a vida toda. E esse processo é o processo de saída, de percurso, é o êxodo na nossa vida. Então cada um de nós tem que trilhar essa aventura da vida. Então é muito parecido com o que nós vamos ler aqui. Aconteceu realmente, é uma história real, mas acontece também na nossa vida pessoal, na nossa própria esfera. Agora, essa é uma história incrível. O povo adora fazer novela e filme a respeito do êxodo. Mas quando vocês assistirem essas representações cinematográficas ou da televisão, vocês têm que levar em consideração que muitas das coisas lá, mas muitas mesmas, muitas coisas são representadas, a forma como eles atuam, são interessantes, mas não são de maneira nenhuma reais. Às vezes até vai contra o próprio texto bíblico. Eu sei que muitos roteiristas e atores e pessoas envolvidas em grandes produções que falam da história de Êxodo, de Moisés principalmente, elas tentam ser fiéis, mas elas não são exatamente fiéis nem ao texto e nem à pesquisa arqueológica e científica que corrobora o contexto daquela época. Ainda assim, é válido. Talvez essas coisas vão te introduzir ao texto. Você vai ter curiosidade. Já deixa eu ver como que foi a história. Então, quando eu olho essas apresentações, automaticamente eu vejo não, está errado isso, está errado aquilo, está errado isso, não é isso, não foi assim, não é bem assim, entendeu? Então, para escapar desse sentimento de julgar muito a obra, eu prefiro ficar no texto. Ainda assim, acho válido, tá? Não estou dizendo que você não pode. Eu até quero recomendar para vocês, fazendo aqui um parênteses, parando um pouco o nosso vídeo, uma produção que é muito interessante, comecei a assistir agora, chama The Chosen. É gratuito, tem português, tanto legenda como áudio. Então, é dublado e é uma boa dublagem. É profissional, gente. É muito legal. É sobre a vida de Jesus Cristo e o ministério dele. Então, tem muitas coisas lá que foram criadas. Como eu falo para vocês, não tem como você fazer um filme, uma série para televisão, para streaming, se você não criar algumas coisas. Porque o texto das escrituras da Bíblia, do Novo Testamento, do Livro de Mórmon, eles não têm um condão de nos trazer detalhes daquela época, de criar um romance. Não, quer ensinar a verdade para nós. Então, o objetivo é ensinar princípios do Evangelho. E muitas vezes, eles transmitem essas ideias do modo de falar dos judeus, como nós aprendemos. Então, eles têm uma maneira peculiar de transmitir, que não é a mesma maneira que a gente lê um livro de romance. Então, eles têm que criar algumas coisas. Eu entendo isso. Então, no The Chosen, eles criam algumas coisas sobre Mateus, Maria, Pedro. Ainda assim, eu acho que é muito interessante a forma. Eu já não tenho esse problema que tive com outras produções com The Chosen. Eu acho que eles estão tomando um cuidado para ser muito fiel ao texto. Embora eles façam improvisações e todas essas coisas que são necessárias para uma obra do tipo, ainda assim, eu recomendo para vocês. Então, eu estou usando aqui o canal e esse tempo para dizer para vocês que é muito bom. Vou deixar o link aqui. Eles não entraram em contato comigo, não disseram para promover essas coisas. Eu simplesmente comecei a assistir e falei, isso é muito bom. Não é uma produção da Igreja Jesus Cristo nos últimos dias. Não é uma produção de uma igreja específica. Há pessoas, há membros da Igreja Jesus Cristo nos últimos dias envolvidos em todas as esferas da produção. Tem alguns até que atuam, mas não é vinculado à igreja ou promovido pela igreja. Ainda assim, eu acho que é válido. Então, um programa para você de domingo, depois de assistir esse vídeo aqui, é assistir o The Chosen. Eu vou deixar o aplicativo, você baixa e você pode assistir no seu celular, no seu tablet, ou pode vincular com a sua TV, tá bom? Então, aí está a dica para vocês de hoje. Vamos voltar aqui. Tem tanta coisa para falar sobre o Êxodo que, às vezes, até me sinto perdido de tanta coisa boa. Por exemplo, eu queria falar para vocês sobre Moisés. Que grande homem é Moisés? E quando a gente olha a vida de Moisés, a gente vê que há símbolos na vida dele que estão presentes na vida de Cristo. E aí eu vou usar, provavelmente, o tempo do Vem, Segue-me, Análise Profunda, que eu vou gravar mais para o final de semana, para fazer essa comparação e mostrar para vocês. Porque, assim como Moisés foi perseguido logo na infância, houve uma ordem de um governador para matar as criancinhas, assim também aconteceu no tempo de Cristo. Assim como Moisés ficou 40 dias no deserto, Jesus também ficou 40 dias no deserto. Assim como Moisés trouxe a lei, Jesus Cristo trouxe a lei. Enfim, são muitas comparações. Eu vou listar elas para vocês no Vem, Segue-me, Análise Profunda, no Central do Livro de Mormon. Aqui, eu queria focar no texto de Êxodo e deixar esses outros comentários mais lá para análise profunda. Então, vamos lá. Das 70 pessoas que foram habitar no Egito, da família de Israel, houve uma multiplicação tamanha. Sendo que em 400, 400 anos e pouco, aumentaram muito e multiplicaram. Se foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E aí o faraó, ele ficou preocupado. Como eu falei para vocês, ele não gostou disso. Então, foi lá e escravizou o povo. E eles tiveram que começar a construir cidades em homenagem a deuses pagãos, deuses falsos. E quanto mais o faraó afligia o povo e dava trabalho para eles fazerem, mais o povo crescia. E aí, eles chegaram a uma conclusão da seguinte, olha, vamos ter que fazer alguma coisa com isso. Aí, ele chamou as parteiras das hebreias, das israelitas. Olha só, eu acho isso muito interessante. Nós temos o nome dessas parteiras. Uma chama Cifrá e a outra chama Puá. Essas duas mulheres de coragem estavam diante do governante mais poderoso do mundo naquela época. Que tinha poder para matar, inclusive, se ele quisesse, naquele momento, sem justificativa nenhuma, essas mulheres. E ele disse o seguinte para ela. Olha, quero que vocês, quando as mulheres forem dar a luz, se for um menino, vocês matem a criança. Já pensou se você recebe uma designação desse líder, o faraó do Egito, para fazer uma coisa dessa? Diz o 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Agora, esses pequenos versículos, talvez, não nos transmitam, se nós corrermos os olhos e procurarmos ler rápido, o que realmente está acontecendo aqui, gente. Imagina a coragem dessas mulheres. Elas receberam uma lei muito clara do faraó, dizendo, se for menino, mata. Mas elas desobedeceram isso. O que acontece quando existe uma lei humana que contradiz uma lei divina? Quem você vai escolher obedecer? Lembra que, como cidadãos, nós honramos e obedecemos as leis. E isso faz parte da nossa regra de fé. Nós cremos na submissão a essas leis. A autoridade Pedro, desculpa, Paulo vai falar depois sobre isso, que é importante que obedeçamos a lei do nosso país. Mas se uma lei for contra os mandamentos de Deus, nós temos que temer a Deus como essas mulheres fizeram. E eu vou citar o nome delas porque não é à toa que o nome delas foi preservado. Foi uma coragem tamanha. Cifrar e poar. Nós temos que seguir o exemplo dessas mulheres, de ser fiel aos mandamentos de Deus, mesmo que isso nos leve a perigos. Então, numa época que nós vivemos, onde os valores morais estão invertidos, onde as pessoas chamam o bem mal e o mal bem, onde existem leis que desprezam as coisas de Deus, nós temos que manter uma posição firme. No Brasil, em muitos países, o adutério não é considerado crime. Ainda assim, para nós, é um crime diante de Deus. Ou seja, é um desrespeito à lei de Deus. E nós vamos procurar ser fiéis à pessoa que escolhemos para casar. Porque isso compra a lei de Deus, ainda que não seja algo punível no mundo civil ou com uma pena. Então, quanto mais o mundo vai se aproximando da segunda vinda de Jesus Cristo, mais nós vamos ver as leis dos homens afrontando as leis de Deus. E nesse embate, nós precisamos ter claro que nós servimos a Deus e que este é o principal mandamento. Nós vamos procurar respeitar e ser cumpridores fiéis das leis. Mas se elas vão contra os princípios que nós sabemos virem do alto, de Deus. Então, nós vamos fazer como as parteiras fizeram. E aí, quando o rei do Egito chamou elas e disse Porque eu estou vendo esses meninos aí, você não está fazendo trabalho direito. Vocês não estão cumprindo o que eu disse. Aí as parteiras dizem As mulheres hebreias não é que nem as egípcias. Quando a gente chega, os meninos já nasceram. E aí o faraó podia fazer o quê, né? Elas nasceram, os meninos nasceram antes delas chegarem. E aí, olha só o 20 e o 21 Deus fez bem as parteiras E o povo aumentou e se fortaleceu muito E aconteceu porquanto as parteiras temeram a Deus Ele estabeleceu-lhes casas Quando fala que estabeleceu casas, não quer dizer que construiu uma casa Para elas viverem Significa que elas tiveram uma geração Tiveram filhos Tiveram uma família E por extensão, devido ao conhecimento que nós temos da restauração Eu gosto de pensar aqui Que elas receberam exaltação Porque vocês lembram quando a gente lê sobre Abraão, Isaac, Jacó Que eles foram congregados a seu povo? E é mais ou menos o que eu penso aqui dessas heroínas Elas foram congregadas a seu povo Elas receberam uma casa celestial Receberam a sua exaltação eterna Porque foram corajosas Porque elas arriscaram a própria vida Mas elas sabiam que Melhor era obedecer a Deus Do que obedecer a autoridade do faraó Que as instigava A proceder de modo iníquo Em Êxodo 2 Nós começamos a história de Moisés Agora Moisés está escrevendo Gênesis inteiro E agora finalmente ele está falando dele mesmo E está dizendo que ele era Tinha como ancestral Levi Então ele era da tribo de Levi E aí Quando o faraó viu que não ia dar certo esse negócio De De matar os meninos Por meio das parteiras Então ele Ele fez uma loucura Ele disse Tem que morrer todas as criancinhas E tem que ser jogada no rio E aí A mulher da tribo de Levi Ela concebeu e deu a luz a um filho Que é Moisés E diz aqui Em Hebreus a gente lê Pela fé Moisés já nascido Foi escondido três meses por seus pais Porque viram que era formoso menino E não temeram o mandamento do rei Então aqui também Nós vemos Uma mãe fiel E um pai fiel Desobedecendo as ordens iníquas do faraó E escondendo a criancinha Por três meses Porque eles não iam fazer Tamanha maldade Agora Quando isso aconteceu Chegou uma hora Que não tinha mais como esconder o menino E aí A mãe Ela fez um cesto Colocou o menino dentro do cesto Colocou na borda do rio E a irmã A Miriam Aqui que era a irmã mais velha de Moisés Foi seguindo O cesto E Chegou O cesto Junto Ao lugar onde a filha do faraó Estava se banhando E quando ela abriu Viu o menino E o menino estava chorando Aquele bebezinho Ela moveu-se de compaixão dele Mas ela percebeu Que era Um Um menino hebreu Um israelita E aí Naquela ocasião A Miriam Que estava acompanhando E viu o que tinha acontecido Apareceu e disse assim Olha Eu sei Uma Uma pessoa Para criar o menino Você quer Você quer que eu chame Essa Essa serva hebreia Para Para servir E aí Ela falou É uma boa ideia Chama Quem que Miriam vai chamar? A mãe dela Que é a mãe de Moisés Então a mãe de Moisés É que cria E sendo um menino Já grande Quando ele Já tem uma certa idade Aí traz a filha do faraó E ela adota Então Moisés se torna Um príncipe do Egito E chama ele Moisés O nome Moisés Significa gerar um filho Interessante que em braque Significa tirar E Isso tem a ver Com a fala Da Da princesa Por que disso? Porque das águas O tirei Bom Moisés deve ter ficado Mais ou menos Uns 40 anos Na corte do faraó E quando ele era grande Ele saia com seus irmãos Ele viu O povo sofrendo E viu que um homem egípcio Feria um hebreu Um de seus irmãos E olhou Um para o outro lado E vendo que ninguém Ali havia Matou o egípcio E escondeu na areia Tá Agora Esse versículo Esse versículo aqui É um pouco complicado Por que? Parece que Moisés Está assassinando um homem Ele olha para um lado Vê que não tem ninguém E vai lá e mata Algumas pessoas tentam Justificar isso Dizendo Ah ele estava oprimindo Dos hebreus Por isso foi lá e matou Mas essa história É um pouco confusa E tem esse livro aqui Chamado Moisés Um homem de milagres Do Elder Mark Peterson É um livro pequenininho Mas que conta Um pouco sobre Esse grandioso Homem que foi Moisés E nesse livro aqui Diz o seguinte Na página 42 Os termos Ferir e matar Na versão do Rei James Da Bíblia Que é a versão inglesa Foram ambos traduzidos Da palavra hebraica Nakha Que significa Derrubar É a palavra usada Ao se descrever A ação dos soldados Em combate direto Um contra o outro Seria correto dizer Seria correto dizer Que Moisés Matou um homem Que estava assassinando Outro Ou tirou uma vida Para salvar a outra O fato de olhar A um e a outro lado Antes de fazê-lo Indica simplesmente Que ele sabia Que os egípcios Não perdoariam Esse ato Em defesa De um escravo Então o que Aparentemente aconteceu É que Esse egípcio Ele estava A ponto de assassinar Um homem hebreu E foi lá Moisés E salvou ele E acabou Nesse combate Matando o egípcio E ele continua dizendo O historiador Eusébio Diz que a morte Foi resultado De uma intriga Palaciana Pela qual Certos homens Planejavam assassinar Moisés Talvez né A gente não tem Todos os relatos Que aconteceu Mas talvez alguns egípcios Eles tinham ciúmes De Moisés Ah por que Que esse hebreu Tá aqui né Ao encontrar-se Com seu agós Moisés teria conseguido Desarmá-lo E o matou No Midrash Rabah Tradicional Comentário judaico Sobre o Velho Testamento Afirma-se Que Moisés Apenas com os punhos Forte Moisés Matou um feitor egípcio Que tentava seduzir Uma mulher hebraica Tal fato É confirmado No Corão Então Tanto para os judeus Como Para os muçulmanos Não era simplesmente A defesa de alguém Era a defesa de uma mulher Que estava sendo seduzida E ele foi lá E ele lutou Para defendê-la Então aparentemente Eles estavam querendo Fazer algo errado Com essa mulher E poderia até matá-la E ele foi lá Em defesa disso E ele acabou Vindo a matar esse egípcio Com certeza E começaram a acusar A acusar Moisés Os raílitas E Moisés E Moisés Ele vai ter dois filhos O primeiro O primeiro Ele até dá o nome Profetizou Que sua descendência Seria escrava Nessa terra estrangeira Isso já tinha sido profetizou E José também profetizou A gente estudou Também está na tradução Do profeta Joseph Smith Que viria um libertador Moisés E Moisés Que deveria ter lido Nas bibliotecas do Egito A respeito Dessas profecias Talvez não pensasse Que ele Que estava Peregrino Numa terra estranha Fosse aquele Que seria chamado Por Deus Mas É correto Para mim Pensar Que Moisés Aprendeu Sobre o verdadeiro Deus Recebeu o sacerdócio E foi se preparando Para essa grande missão Isso aconteceu De uma maneira inesperada Porque Enquanto que ele estava Apacentando o rebanho Do seu Sogro Getro Ele Foi Em Oreb Um monte de Deus Um monte importante Na história de Israel Como nós vamos ver Mais para frente E aí Apareceu um anjo do Senhor Em uma chama de fogo No meio da sarça A sarça A dente Agora Essa figura aqui Ela foi explicada Pelo profeta Joseph Smith E nós sabemos Pelo livro de Moisés Que é o próprio Jeová Que está aparecendo Aqui diante de Moisés E Moisés Veio ele face a face E nesse Nesse Estado Moisés Tem um sentimento De grande reverência E Deus Dá um mandamento Para ele Tira Os teus Sapatos De teus pés Porque o lugar Em que tu estás É terra santa Isso também acontece No templo Não é verdade? Porque quando nós vamos Ao templo Nós estamos diante Da presença de Deus E nós precisamos Remover nossas vestes Nossos sapatos E estar preparados Para realizar Ordenanças sagradas E receber um conhecimento Do alto E aí Deus Se apresenta Dizendo Eu sou o Deus De teu pai O Deus de Abraão Mas deixa eu fazer Uma pausa aqui Eu sou o Deus De teu pai Significa que Os pais de Moisés Embora Israel de modo geral Tenha entrada Em apostasia Eles ainda guardavam Os mandamentos de Deus E eles eram fiéis E Quando fala Eu sou o Deus De teu pai Não está falando O pai O faraó Que ele foi adotado Mas Está falando O pai israelita De Moisés A mãe israelita Que salvou a vida dele O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó E Moisés Encobriu seu rosto Porque temeu olhar Para Deus E o Senhor disse Tenho visto Atentamente A aflição De meu povo Que está no Egito Eu gosto disso Irmãos Porque isso É verdade Para nós também Tenho visto Atentamente O Senhor Prestava atenção Em cada lágrima Que o povo Derramava Ele estava Atento A cada dificuldade A cada esforço físico A cada dificuldade Para achar comida O frio O calor Deus Ele estava atento A cada chicotada Porque nós vamos ler Que os egípcios Eles Eles faziam isso Com os israelitas Nada acontecia Sem que Deus Não estivesse Atento E Deus falou Chegou o momento De eu libertar Meu povo Acabou isso Acabou esse sofrimento Tenho ouvido O seu clamor Por causa Dos seus capatazes Porque conheço As suas dores Portanto Desci para livrar Agora Como que Deus Vai descer Para livrar Ele vai usar Moisés Eu vou livrar eles E livrar para uma terra Que mana leite e mel A terra da promissão Vem agora pois E eu te enviarei Ao faraó Para que tires O meu povo Os filhos do Israel Do Egito E aí tem uma conversa Que vai estender Até no próximo capítulo Também né Primeiro essa conversa Aqui Depois Moisés Vai voltar A falar com Deus E vai dizer Deus Muito bom Você quer Libertar Israel do Egito Eu testemunho Em primeira mão A aflição deles Mas Deus Tem certeza Que você quer Que eu vá lá É mais ou menos Nesse sentido Desagerei um pouco Mas olha só O que diz aqui Quem sou eu Diz Moisés Para que vá o faraó E tire do Egito Os filhos de Israel Agora aqui Moisés não está colocando Em dúvida O poder de Deus Para fazer O que ele determinou Que deve acontecer Moisés sabe Que Deus tem Todo o poder E que pode Libertar Agora Deus por que Me usar Tem certeza Que sou eu E aí Moisés Até vai listar Alguns desafios Pessoais Que ele enfrenta Deus diz pra ele Certamente Eu serei contigo Isso te será Por sinal Que eu te enviei Quando houveres tirado Este povo do Egito Servireis a Deus Nesse monte Então Moisés Você vai ver Este sinal Você vai libertar O povo E vocês vão estar Nesse monte Em breve Mas aí Moisés Continuou argumentando Dizendo Se eu for enviado Pra lá E eu vou dizer O Deus de vossos pais Me enviou a voz E eles vão me perguntar Qual o seu nome O que eu direi E Deus Disse a Moisés Eu sou o que sou Isso é o nome de Jeová Eu sou Então Moisés Tinha que dizer Jeová me enviou Jeová me enviou a voz E Deus disse mais a Moisés Assim dirás Os filhos de Israel O Senhor Deus de vossos pais O Deus de Abraão Deus de Isaac O Deus de Jacó Me enviou a voz Este é o meu nome Eternamente E este é o memorial De geração em geração Vai e ajunta Os anciões de Israel E diz-lhes O Senhor O Deus de vossos pais De Abraão De Isaac De Jacó Me apareceu Dizendo Certamente Eu vos tenho visitado Visto O que vos é feito No Egito E aí o Senhor Continuou Conversando com Moisés E dizendo O que ele devia fazer Os sinais Que ele devia apresentar Ao povo Para que cresce Que ele Era o profeta De Deus E não é de se admirar Que esses sinais Eram necessários Porque como eu falei Para vocês Eles estavam 400 anos No Egito E eles tinham Entrado num estado De apostasia Embora Houvesse elementos Da verdadeira religião De Abraão Isaac E Jacó Muitas das coisas Já haviam se perdido Ou eles não prestavam Tanta atenção E eles conheciam O verdadeiro Deus Mas não plenamente Muitas das coisas Já não faziam parte Porque Estavam no Egito Imersos Numa cultura Pagã E Muitas das coisas Não estavam Como o Senhor Desejava Então por isso Que Moisés Vai ser um restaurador E vai trazer A lei de Deus E aí o Senhor Dá o sinal Para ele Só da mão Que fica leprosa Dá o cajado Que vira Numa serpente E todas essas coisas Como eu falei São necessárias Como sinais E tem uma parte aqui Que eu queria fazer Um esclarecimento Diz que No capítulo 6 No versículo 3 Diz Eu apareci a Abraão A Isaac A Jacó Como Deus Todo-Poderoso Mas pelo meu nome Jeová Não fui Perfeitamente Conhecido Essa escritura Não está traduzida Corretamente Se nós Lermos A tradução Do profeta Joseph Smith Diz que Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso Senhor Jeová E não era o meu nome Conhecido por eles Ou seja Abraão Isaac Jacó E nós estudamos Eles conheciam O verdadeiro Deus O grande eu sou Então Essa passagem Que eles não Não era verdadeiramente Conhecido Não é assim que tem Que ser interpretada É uma pergunta Como se fosse uma Pergunta retórica Eu não era conhecido Por eles Bom Existe outro Outra coisa que eu quero Trazer pra vocês Que está em Êxodo 4 10 a 11 Que diz Ah Senhor Eu não sou homem Que bem fala Nem de ontem Nem de anteontem Nem ainda Desde que falaste Ao teu cérebro Porque sou pesado De boca E pesado de língua Talvez Moisés Tivesse uma deficiência Física Talvez Essa deficiência Tenha surgido Com um evento Que aconteceu Na infância dele Porque existe Escritos apócrifos Que dizem que Moisés Foi colocado Sob teste E que isso Feriu A boca dele Enfim Ele não sentia Vontade Pra falar Talvez Ele tivesse Sotaque Porque tinha sido Criado no Egito E talvez a língua Hebraica Não era o forte dele De qualquer maneira Ele tinha essa dificuldade Ele se sentia incapacitado E eu pergunto pra você Você já se sentiu Incapaz Fraco Ou não cumpriu Alguma missão Que Deus tenha te dado Talvez Isso tenha acontecido Pra você Quando você recebeu Um chamado na igreja Talvez Uma notícia De que você vai ter um filho Tenha te surpreendido E você pensa Como Eu não consigo nem sustentar A mim mesmo Como que eu vou sustentar um filho Talvez Você tenha Eu não sei Recebido um novo emprego Ou ficado desempregado E você não sabe Exatamente como fazer Aquelas coisas Enfim Sempre vão vir situações Na sua vida Que vão te desafiar E algumas delas Você pode sentir Como Moisés Ah Senhor Eu não sou homem Que fala bem Eu não sou uma mulher Que consegue fazer isso Os outros talvez Conseguem Tem tantos mais qualificados Porque eu Né E esse sentimento De incapacidade Pode te levar A A um Falsa noção De De que você Não é capaz E eu digo Falsa noção Porque Com Deus Nós somos capazes De realizar Todas as coisas Talvez por nós mesmos É verdade Moisés não seria capaz E você não é capaz Mas com Deus Nós podemos E foi o que Moisés Aprendeu Porque Deus disse pra ele Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo O surdo O que vê O cego Não sou eu O Senhor? Vai Pois Agora E eu serei A tua boca E te ensinarei O que há de falar Alguém antes de Moisés Tinha feito Uma Reclamação parecida E noque E se tornou um grande profeta Que Levou o povo Aos céus E Moisés agora Estava recebendo A mesma instrução Desafio Talvez aconteça Com você irmãos Eu tenho muitas Ocasões na minha vida Que me sinto incapacitado Mas o Senhor Verdadeiramente Me fortaleceu Recentemente Um colega Numa aula de religião Que nós estávamos tendo Ele comentou Que quando recebeu O chamado missionário Ficou alegre Foi servir Mas no primeiro dia No campo Sentiu Um peso Maior Do que podia Suportar E ele falou Não Presidente Eu não vou ficar na missão Ligou o presidente de missão Não é pra mim Simplesmente Não é pra mim E o presidente de missão Colocou ele em contato Com os pais Colocou em contato Com o presidente de estaca E nada disso adiantou E ele estava decidido A voltar pra casa E aí E aí E aí Numa entrevista Que durou três horas Antes dele ir embora O presidente de missão No finalzinho Pergunta pra ele Elder Você tem o desejo De cumprir a vontade De Deus? E ele disse Sim, presidente Então Faz o seguinte Vai orar Fica aqui hoje à noite E conversa com Deus E vê o que Deus Quer com relação A sua missão E depois de conversar Com Deus Vem aqui E me conta E se Você sentir que Deus Quer que você vá Pra sua casa Tudo bem Eu vou fazer todos os preparativos E você volta Pois bem Ele disse Tudo bem Presidente Vou fazer isso E aquele rapaz Disse que orou E sentiu Poderosamente Algo Que Moisés Aqui está sentindo também Uma repreensão Vinda com amor E com a mensagem De que Você é capaz Porque eu estou junto Contigo Vai Pois agora Eu serei com a tua boca E te ensinarei O que há de falar No dia seguinte Aquele missionário Diz Presidente Eu vou ficar Porque Deus Quer que eu fique Embora eu me sinta Incapacitado Eu sei que com Deus Eu posso realizar E ele foi um grande missionário Eu posso ver isso Por causa do testemunho Que ele presta Hoje Mas Pra lidar com esse desafio Deus preparou O irmão de Moisés Arão Pra que se comunicasse Ao povo E Arão foi chamado Pra acompanhar Moisés Lembra a lei de testemunhas É cumprida aqui também Arão e Moisés Indo testificar o farol E ao povo Acontece uma ocasião Aqui com Zípora A esposa de Moisés Onde ela tem que Circuncidar o filho Que quando eles estão Voltando Pra casa de Israel Lembra que o povo Do convênio Os homens Tinham que ser circuncidados E por alguma razão Embora Os midianitas Fossem também Descendentes de Abrão O filho dele Não tinha sido E aí Há um momento Parece aqui De alguma dificuldade Familiar Porque ela diz Certamente É um esposo sanguinário Mas não quer dizer Que Moisés Era um homem Que se aprazia No derramamento De sangue Longe disso E ela nem estava Remetendo aqui Ao que aconteceu Entre ele e o egípcio Aqui ela está Simplesmente triste Porque está vendo O filhinho dela Sofrer com a circuncisão E quando fala Esposo sanguinário Talvez tenha a ver Com o pacto Que eles tinham feito Porque embora Eles talvez Tivessem alguns desafios E para ela Não fosse fácil Deixar a terra Do pai dela Ir para o Egito Imagina o que ela Pensou pela cabeça Estou indo para um lugar Onde o teu povo É escravo Onde o faraó Quer te matar Então ela está pensando Vai ser difícil Mas nós temos aqui Esse pacto Esse convênio Entre Moisés e Zípora Ou seja Somos casados Para toda a eternidade Onde você for Eu vou E vou levar minha família Mesmo que isso Traga sofrimento Quando Moisés e Arão Se reencontram Eles se beijam Tem encontro muito alegre E aí então Ele já tinha recebido Uma mensagem De Deus e Arão A respeito de Moisés E eles se preparam Então para falar Com o povo E o povo creu Em Moisés e Arão E ouviram Que o Senhor Os havia visitado Os filhos de Israel Que viram a sua aflição Inclinaram-se E adoraram Ao verdadeiro Deus Então Eles sentiram aliviados Porque finalmente Deus os libertaria Moisés e Arão Foram Quando chegaram no Egito Diante do faraó E disseram O Deus de Israel Disse Deixa ir meu povo Para que celebre Uma festa no deserto O faraó disse Quem é o Senhor Cuja voz eu ouvirei Para deixar Israel Não conheço o Senhor Nem tampouco Deixarei Israel E com grande ira O faraó Não apenas Não deixa Israel Mas impõe Mais tarefas Para Israel Além de lidar Com os tijolos Agora eles tinham Que pegar as palhas E se não fizesse isso Iam ser punidos E eles Aumentou A carga deles Ficou muito mais difícil Do que já era difícil E eles vão reclamar Para Moisés e Arão Sobre essas coisas Que agravou O serviço deles O Senhor Atende sobre vós E julgue isso Por quanto fizeste A nossa reputação Repugnante Diante do faraó E diante dos seus servos Dando-lhes A espada nas mãos Para nos matar Já começa aqui A murmuração Do povo de Israel Que vai se estender Durante aqueles 40 anos Que a gente vai ver eles No deserto Mas aqui estão resmungando Até compreensível Né gente Porque já está difícil A tua vida E agora fica mais difícil Ainda E Moisés Se volta ao Senhor Quando tem esse desafio E diz Senhor Por que fizeste mal A esse povo Por que me enviaste Porque desde que me apresentei Ao faraó Para falar em teu nome Ele maltratou o povo E de nenhuma forma Livraste o teu povo E aí o Senhor Novamente fala com Moisés No capítulo 6 Dizendo Agora verás O que hei de fazer A faraó Porque por mão poderosa Ele vos deixará ir Sim Por mão poderosa Os expulsará de sua terra E aí o Senhor diz Que estabeleceu O convênio Com o povo dele E que vai dar A terra de Canã A terra de suas peregrinações A qual foram peregrinos E também ouvi O gemido Dos filhos de Israel Os quais os egípcios Fazem servir E me lembrei Do meu convênio E nós vamos ver Na próxima aula Como que isso acontece Como o Senhor Poderosamente Vai livrar Os israelitas Daquela opressão Pelo faraó Irmãos Testifico pra vocês Que essa história Ela é real Que Deus Tem o poder De libertação Agradeço A todos que assistem E apoiam Esse canal Agradeço A irmã Linda Mir Uma das pioneiras Da igreja Que acompanha Esse canal Há algum tempo Ela recentemente Perdeu Um marido Um pioneiro Também O irmão Jazon E ela me escreveu Um e-mail Dando parabéns Pelo meu aniversário Que foi essa semana E ela Falou um pouco Da dor dela E do desafio Mas que ela Continua perseverando Pelos seus filhos Pelos seus netos Pela sua posteridade Que mulher valente Ela é Muito obrigado Irmã Linda Mir Pelo seu exemplo E por todas as outras Mulheres valorosas Que estão na igreja Nós estudamos Nessa aula Algumas dessas mulheres Aquelas parteiras Fieis A mãe de Moisés A irmã de Moisés Mesmo a princesa Do Egito Que teve misericórdia Da criancinha Poderia ter mandado Matar Poderia ter Expulsá-lo Mas não Teve compaixão E a esposa De Moisés Aqui Que com coragem Acompanhou O seu marido Recém chamado Como profeta Para uma terra De perigos Levando sua família Enfim Essas mulheres Fieis Nós encontramos Hoje na igreja Em março Nós tivemos O dia internacional Da mulher Nós tivemos A comemoração Do aniversário De 180 anos Da sociedade Socorro Então mulheres Agradeço vocês Por sua fidelidade Por serem Discípulas Fieis Do Senhor Jesus Cristo Por arriscarem A sua reputação A sua vida Muitas vezes Para cumprir Os mandamentos De Deus Eu tenho certeza Que hoje em dia Existem mulheres Tão fiéis Quanto Cifra E Poá Mulheres Tão fiéis Quanto Zípora Miriam E tantas outras Que são citadas Aqui nas escrituras Eu gostaria Que vocês Deixassem No comentário De vocês O nome De uma mulher Que é valente Nos testemunhos De Jesus Em homenagem A essa mulher Pode escrever O nome Da sua mãe Da sua irmã De uma irmã Da sociedade Socorro E ao colocar O nome Dessa mulher Coloca também Um atributo dela Por exemplo Vocês podem falar Miriam Corajosa Ou Eloísa Amorosa Pode colocar Um adjetivo Ou pode até Escrever um pouco Sobre quem é Essa mulher Mulheres valentes Que Dedicaram a vida A Deus Obrigado por terem Assistido Encontro vocês No próximo vídeo Até mais Tchau 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 Obrigado.